Você sabe que não existe mais o NAFTA? Marcelo, o que é o NAFTA? Norte American Free Trade Agreement. Gostou do inglês? Bom, a área de livre comércio da América do Norte. Ela não existe mais. E o que vai acontecer? Será que surgiu algo para substituir? É isso que você vai aprender hoje aqui no canal Geografia Irada. Depois da vinheta, vem comigo aprender e gabaritar geografia. Bom, minha galera irada no meu coração, vamos começar a falar um assunto bem importante, bem pertinente para suas provas também do ensino médio, do ensino fundamental, do vestibular, do concurso público que envolve a geografia econômica, que envolve a globalização, que envolve blocos econômicos. Lembrar, blocos econômicos é uma união que os países fazem visando fortalecer as suas economias. O objetivo, claro, que é ter a redução dos impostos, ter cooperação social. Lembrando para você que existem vários tipos de bloco. O bloco pode ter o primeiro tipo. E esse primeiro tipo é denominado uma área de livre comércio. O segundo tipo é uma união aduaneira. O terceiro tipo de bloco mais evoluído, ele é um mercado comum. E o quarto, que é o nível mais power, que é a união monetária. Hoje na nossa aula, nós vamos falar mais especificamente de um bloco, que é a área de livre comércio da América do Norte, que deixou de existir e passou agora, a partir de 2018, a ter um outro novo nome e novos acordos foram firmados. O nome agora é USMCA. Isso, Marcelo, é quase o IMCA. É quase o IMCA, galera. É US de Estados Unidos, o M de México e o CA de Canadá. Esse bloco, ele veio para substituir o NAFTA. Ele foi uma ideia de quem? Primeiro, ele foi um acordo bilateral envolvendo Estados Unidos e México. O Trump vai começar ali com a sua campanha da América Primeiro. Sabe que teve várias turbulências aí. Existem turbulências, uma guerra comercial com a China e com outras nações. Ele falando aí que, claro, tudo que vem sendo feito, que havia sido, hoje acaba prejudicando a economia dos Estados Unidos, por isso o número de desemprego, por isso várias indústrias saíram dos Estados Unidos em busca de vantagens fora do país. Então, o objetivo dele é fazer novos acordos para que, novamente, a indústria dos Estados Unidos volte a crescer, volte a gerar emprego e as relações comerciais dos Estados Unidos com os outros países não sejam tão desvantajosas para eles, no caso, os Estados Unidos. Então, esse bloco econômico foi criado em 2018. A primeira observação que a gente tem a falar para vocês é que ele é um bloco econômico, é a primeira vez na história que um bloco econômico tem prazo de validade. Sim, senhor. Esse bloco econômico criado em 2028, ele tem a sua validade até 2034. Claro que não quer dizer que chegar em 2034 vai acabar tudo. Eles podem prorrogar, mas ele tem uma validade. Marcelo, qual é a característica desse bloco? Ele é uma área de livre comércio, também chamada de zona de livre comércio. Como era o NAFTA? Como era o NAFTA quando foi criado lá em 94, ele também era uma área de livre comércio. Então, ele tem a mesma característica. Como é que é a área de livre comércio? Redução gradativa nas tarifas alfandegárias. Na relação dos países, dos produtos, eles vão diminuindo os impostos. Por exemplo, eu tenho aqui Estados Unidos e México. Se em um determinado segmento a indústria consegue concorrer, elas são fortes, aí tarifa zero. Ah, se existe uma diferença muito grande lá nos Estados Unidos, doméstico, em tecnologia, em qualidade, em preço, opa, vamos criar uma barreira pra não prejudicar ali a economia e a indústria mexicana. Então, basicamente, essa é a área de livre comércio. É importante você lembrar que nesse modelo de bloco econômico não existe livre circulação de pessoas. Isso é muito importante porque isso aparece muito nas provas. Então, pra lembrar, não tem livre... Marcelo, como é que apareceu? Já apareceu o charge do produto entrando e a pessoa sendo barrada? Já apareceu questões falando que lá se dão privilégios ao capital e ao produto, à circulação, e às pessoas, aos seres humanos, não. Sim, essa é uma característica marcante. E por que que isso acontece? Isso vai acontecer devido a, claro, a diferença socioeconômica entre os países membros. Entre o Canadá e os Estados Unidos não tem, mas com o México tem muita. Então, devido a essa diferença socioeconômica, nós não temos a livre circulação de pessoas. Isso é importante você estar atento. Marcelo, então, só mudou o nome? Não, né? Os Estados Unidos, como eu falei pra você, visando ampliar os empregos, ele vai exigir primeiro na questão da indústria automobilística, que é muito forte nos Estados Unidos. É só você lembrar. GM e Ford são indústrias dos Estados Unidos, né? E aí também tem as indústrias de autopeças. Então, o que aconteceu na época do NAFTA, quando foi criado? Muitas indústrias dos Estados Unidos, tendo esses acordos ali no NAFTA, começaram a migrar e produzir parte da sua produção no México. Porque lá a mão de obra chega aí na faixa de 30% mais barato. Por isso, então, muitas indústrias foram para o México. Muitas indústrias adotaram aquele modelo de indústrias maquiladoras, que encaixam apenas o produto. Então, o objetivo era diminuir, claro, o seu custo na produção, só que isso vai gerar desemprego. Os Estados Unidos, nessa época dessa criação, na década de 90, ele, claro, também tinha o objetivo de aumentar a dependência política do México com ele, conter um pouquinho a migração. Então, tudo isso também eram fatores que acabavam aí pesando para a tomada dessa decisão. Só que a migração foi tanta das empresas e isso, claro, que hoje os Estados Unidos viu que prejudicou bastante a sua economia. Então, ele exige que 75% da produção da indústria de automóveis e autopeças seja nos Estados Unidos. E aí, os países ficaram meio assim no começo, mas também eles tiveram algumas vantagens. E cada um deles, por mais que no começo ficou assim, poxa, mas vai prejudicar a minha economia? Aí, o México teve uma sacada, opa, presta atenção, preste atenção acá, concordo, vamos hacer lo acuerdo. Gostou do espanhol? Fizeram o acordo porque ele exigiu o seguinte, nós temos que criar uma barreira para os eletrônicos entrada no México, porque a indústria mexicana não consegue ocorrer com a indústria dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falou, yes, baby, yes, baby, né? Concordo, aí, mete bala, pau. Só que o interesse do México nessa jogada é óbvio, após o acordo aí do Transpacífico, esse novo acordo econômico envolvendo os países do Pacífico, tem China, tem México, tinha os Estados Unidos, que acabou saindo, ali, claro, as indústrias, o objetivo agora do México é atrair as indústrias chinesas para o seu território. Isso aí foi uma sacada, uma estimativa muito grande. Vamos barrar, o produto dos Estados Unidos não vai entrar, nós vamos trazer aqui o produto chinês, gerar mais emprego no país. E o Canadá, né, falou o quê, Marcelo? O Canadá falou o seguinte, bom, eu concordo, né, com a entrada, no começo ele ficou meio assim, mas agora, né, eu quero uma vantagem. Qual é a minha vantagem? A tua vantagem vai ser que os produtos aí, laticínios, vocês vão ter aí benefícios, né, facilidades para entrar no mercado dos Estados Unidos. Hum, e aí, obviamente, o Canadá se interessou, né, porque existiam barreiras que favoreciam a economia e a indústria de laticínios dos Estados Unidos. Agora, o México leva essa vantagem e prevê um crescimento muito, né, muito forte no setor, pela sua, né, pecuária comercial aí. A gente sabe que o Canadá é um país que grande parte do seu território é frio, mas mais ao sul do Canadá nós temos, sim, uma pecuária aí intensiva, né, e acaba aí tendo grande produção em indústrias de laticínios que tendem a crescer agora com essa facilidade. Então, a gente acaba percebendo que cada um deles acabou tendo uma visão da economia e espera aí ter mais recursos e mais acordos. Então, a gente tem que entender. Para fechar essa aula aí da semana, eu espero que você, né, se tenha gostado, a gente pede mais uma vez para você curtir, seguir o nosso canal, para acompanhar o nosso trabalho. Só vou diferenciar que eu imagino que você possa ter uma dúvida nos tipos de bloco econômico, né, o primeiro tipo de bloco econômico, lembrar que é uma área de livre comércio, que é esse, o USMCA, é esse tipo, né, redução gradativa nas tarifas alfandegárias, não tem livre situação de pessoas. O segundo tipo, que é onde o Brasil está, no Mercosul. O Mercosul não é um mercado comum, é uma união aduaneira. Além da redução gradativa, tem a adoção da TEC, que é a tarifa externa comum, uma tarifa para produtos fora do bloco. E também tem livre circulação de pessoas. O terceiro tipo é o mercado comum, né, que é a União Europeia. Nós temos lá redução gradativa dos produtos, nós temos a tarifa alfandegária, lá, externa comum, nós temos serviços e pessoas livres, né, então o cara que é médico em Portugal, ele é médico na Espanha, ele é médico no Reino Unido, e isso, claro, que é uma das características, além de acordo na agropecuária, acordo social, acordo ambiental, diversos acordos. E o último tipo de bloco, que vem aí sendo classificado, que é a União Monetária, que alguns economistas falam que é a própria União Europeia, porque tem o euro que é a moeda comum. Outros defendem que é um mercado comum, porque não são todos os países que adotam o euro. Eu espero que você tenha gostado, mais uma vez eu peço que você ajude o Geografia Irada a crescer, para que eu possa, né, cada vez me estimular mais a preparar materiais para ajudar você, né. Um beijo a todos os professores que seguem a gente, vamos juntos, né, fico muito feliz que vários professores acompanhem o nosso trabalho. Conte sempre comigo, né, se quiser conhecer o Geografia Irada aí, nós temos a plataforma e também o Instagram. O objetivo é sempre ser ajudar, né, dá uma olhadinha nas nossas paródias, pode usar à vontade. Vamos crescer e vamos transformar o nosso país através da educação. Um beijo no seu coração. Música 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 Legenda Adriana Zanotto